Música O vereador Alfredo Landim vai apresentar a Câmara Municipal um projeto que trata de uma contrapartida do município para as pessoas que também contribuem com o meio ambiente. Na realidade, esse projeto não vai ser autoria do Alfredo Landim. O Alfredo Landim só está fazendo uma indicação para a administração municipal, porque eu acho que é um projeto que vai servir para toda a cidade, tanto na parte de limpeza como também do meio ambiente. Entendeu? Então, esse projeto ele visa o que? Ele visa o recolhimento da reciclagem do lixo já chegar pronta nas cooperativas de reciclagem. Então, como que vai ser isso? Isso vai ser feito em audiências públicas e com adesão das donas de casa. Porque, no meu entender, as donas de casa são as pessoas mais interessadas em fazer o que? Fazer a coleta seletiva. E o que vai atrair a dona de casa a fazer essa coleta seletiva? Vai ser justamente porque a dona de casa que fizer uma coleta seletiva, ela vai receber um bônus. Então, durante o ano todinha, ela vai entregando a coleta seletiva e vai recebendo esse bônus. Aí, o que vai acontecer com esse bônus? No mês de novembro, ela vai lá e faz um análise, vê quanto que vale o bônus que ela recebeu, através de uma tabela que a prefeitura vai elaborar. Vou dar um exemplo prático para a pessoa entender. Vamos supor, a dona de casa, durante até o mês 11, ela conseguiu juntar aí 150, 500 bônus. Esses 500 bônus valem 100 reais. E o IPTU dela é 200 reais, vai ser abatido esses 100 reais no IPTU dela. Então, é aí que eu acho que a dona de casa vai ficar com... vai se sentir atraída a fazer essa coleta seletiva. E o que vai ser bom para isso? Vai ser bom para a prefeitura porque vai economizar o peso que vai no lixo orgânico. E esse lixo sendo reciclado vai servir para várias coisas, inclusive para as cooperativas de reciclagem que vai ter um trabalho mais fácil. Entendeu? Então, é isso. A ideia principal é essa. E o que vai ser? A ideia principal é esse trabalho mais fácil. Deixa eu ver. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto